Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui para falar um pouco sobre a Escola World Music, o caixa Master Audio e o novo cabeçote Master Audio, os captadores da Mendes. Tudo coisa nova, tudo novidade, um belo som, os timbres fiéis, tanto da caixa como dos CAP. Também vou falar que sou professor aqui da Escola World Music e parabenizar também a Escola Juliano por todo o apoio que está dando, a cultura aqui na cidade de Viedo, está sendo um diferencial da escola. Agora dia 14 vai ter uma grande audição do Sr. Luiz Gonzaga, isso é muito diferente, uma coisa maravilhosa. Hoje está também o Centenário do Luiz Gonzaga e essa audição vai vir bem a calhar ao tema. Vou tocar uma música chamada Agnos Grey para vocês sentirem o timbre do captador e o som da caixa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Tchau